Olá, hoje a nossa equipe de reportagem continua acompanhando os debates sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os integrantes da comissão devem decidir se aceitam ou não o relatório. O objetivo dos deputados a favor da reforma é votar essa proposta ainda antes do feriado. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reúnem hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Além de discutir sobre reforma da Previdência, está na pauta a medida provisória 870 de 2019, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República. E um aviso aos estudantes. Sai hoje o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. Para consultar se o candidato terá direito ou não à isenção, é preciso acessar a página enem.inep.gov.br. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!